Este relatório preenche um requisito fundamental, que era termos a avaliação da Comissão Europeia sobre as condições que a Ucrânia preenche para poder ter o estatuto de país candidato. É fundamental que todos os países que acompanham a aparecer da Comissão no próximo reunião do Conselho o façam de boa fé e de corpo inteiro e que, portanto, não se gere daqui as tais falsas expectativas que possam, no futuro, ter um efeito de ricochete muito inconveniente na credulidade da União Europeia e na confiança que os ucranianos têm na União Europeia. Sabemos que, infelizmente, no passado, estes processos têm gerado essas incompreensões relativamente à União Europeia. E é por isso que nós dizemos que, acompanhando o parecer da Comissão, não nos podemos desfocar do que é o essencial e o que é o essencial é responder àquilo que é a emergência que a Ucrânia e os ucranianos estão a viver. Reforço de apoio financeiro, reforço de apoio militar, reforço de apoio humanitário é absolutamente essencial. Em terceiro lugar, temos que ter em conta que a futura perspectiva de integração da Ucrânia, da Moldávia, dos países dos Balcãs Ocidentais, implica uma reflexão que a União Europeia tem de fazer sobre a arquitetura institucional e orçamental da própria União, para mantermos uma União forte e que seja capaz de acolher, com dignamente, estes novos parceiros.